Jogos em mídia física, consoles, acessórios e até mesmo fliperama retro portátil Tudo com entrega pra todo o Brasil, você encontra na Wolf Games Link aí na descrição Skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins Links na descrição E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte manos, eu quero conversar com vocês Sobre alguns jogos injustiçados da era do Playstation 3 e Xbox 360 A gente sabe que tem muitos jogos que são clássicos já Afinal estamos falando de duas gerações atrás Então a gente sempre lembra de um Skyrim, de Uncharted, The Last of Us, God of War Resident Evil 5, um monte de jogo Só que tem alguns aqui que também foram muito bons nesse período de tempo E que infelizmente não foram tão reconhecidos Ou não venderam bem, ou foram injustamente mal avaliados, né? Por aí vai Ou que só foram descobertos depois Então vamos falar desses jogos mais injustiçados Dessa era maravilhosa dos videogames Que foi a era do Playstation 3 e Xbox 360 Sem mais delongas E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E partiu pro vídeo Vamos começar com um FPS excelente, cara Que só acabou sendo meio esquecido Porque Call of Duty tava pegando momento, né? Ele tava começando a crescer pra caramba no mundo dos games Não é à toa que foi na era do 360 e do Play 3 Que Call of Duty explodiu de vez Então esse jogo foi lançado entre Call of Duty E acabou ficando meio esquecido Mesmo sendo feito pela própria Activision Que foi o tal do Singularity, cara Esse que é um jogo de tiro em primeira pessoa Que se trata de voltar no tempo instantaneamente Podemos assim dizer Você tem um dispositivo Que você pode fazer, por exemplo, o inimigo envelhecer na sua frente Ou fazer um cenário destrutivo Voltar só o cenário no tempo um pouquinho Pra quando ele tava, né? Antes de ser destruído, por exemplo É muito maneira a mecânica que esse jogo tem Central, assim, de voltar Rejuvenescer ou envelhecer as coisas ao seu redor E isso é muito bem aplicado Tanto no level design Quanto no próprio combate do jogo Porque ele tem um combate excelente Tiroteio com mitralhadora, pistola, sniper, 12 Daquele mesmo molde de Call of Duty, tá ligado? Ele é tão fluido quanto um Call of Duty E ele tem uma história um tanto sombria Bem bacana Envolvendo monstros, experimentos russos e tudo mais E é claro, viagem no tempo, né? Então assim, é um jogo muito bacana Com uma atmosfera muito única Uma história de explodir cabeças Uma mecânica bacana adicionada ali Dentro do FPS padrão Que é o de rejuvenescer ou envelhecer as coisas E que foi bem avaliado na época Mas acabou sendo um tanto esquecido Por causa da ascensão de Call of Duty Então se você puder jogar o Singularity Seja no Xbox 360, no Play 3 Ou até na versão de PC E é mais fácil de achar, né? Ele tem na Steam aí Por preços bem baratinhos Jogue que com certeza você vai curtir Principalmente se você gosta de um FPS atmosférico Como um Bioshock, por exemplo, tá ligado? É um jogo muito maneiro Pena que só tem em inglês Acredito que pra PC Deva dar pra baixar aí uma legenda em português e tal Mas o jogo Na versão, por exemplo, padrão de 360 e Play 3 É só em inglês Se você entende inglês e curte esse tipo de jogo Vai jogar, meu querido É muito bom E infelizmente foi um tanto injustiçado Outro jogo também de tiro Muito bom Mas não só por causa do tiro E sim por causa da história do jogo Que é uma das mais diferentes que tem no mundo dos games É Spec Ops The Line, cara Que no caso não é em primeira pessoa É jogo de tiro em terceira pessoa Onde você se aventura por Dubai Uma Dubai destruída por uma tempestade de areia Onde você tenta resgatar alguns soldados americanos E acaba se envolvendo em um monte de coisa maluca O jogo tem um estilo de tiroteio bem padrão mesmo da época Tomar cover, atirar inimigo e nada mais do que isso Mas ele tem algumas escolhas morais E também uma história de explodir cabeças, cara Onde você começa nem a entender direito O que é verdade e o que não é Se você é o herói ou vilão da história O jogo tenta te colocar do lado verdadeiro da guerra Do lado em que não há um herói na guerra E sim só há sofrimento E ele faz isso muito bem, cara É um jogo excelente Os gráficos são bonitos O gameplay é ok, é sólido pra você jogar até o final E a história é o seu diferencial, tá ligado? Se você puder jogar, jogue no Play 3, no 360 Ou no PC, na Steam também é fácil de achar Também é baratinho Só que assim como Singularity O jogo também só tá em inglês No PC deve dar pra baixar a tradução Então, se você gosta mais de jogos de tiro em terceira pessoa E com assuntos de guerra e tal Spec Ops The Line é excelente Infelizmente o jogo também foi esquecido Por causa da popularidade do Call of Duty Também do Battlefield na época, né? Ficou no meio desses jogos aí também E foi deixado um tanto de lado Pra terminar de falar de jogo de tiro A gente tem que falar de Vanquish, cara Que é um jogo excelente de tiro em terceira pessoa Só que futurista E que é um dos jogos mais diferenciados Que tem na geração retrasada aí Do Play 3 e Xbox 360 Ele é um jogo feito pela Capcom Com direção do próprio Shinji Mikami Ou seja, o cara que fez Resident Evil 4 Fez agora o Dave Wittin, né? Ou seja, um cara muito foda no mundo dos games E que trouxe um game diferenciado De tiro em terceira pessoa Ultra rápido e dinâmico e futurista Que, cara, vocês estão vendo a gameplay de fundo É loucura total Você usa uma armadura que te deixa ultra rápido Deixa tudo em câmera lenta Atira nos inimigos, dá mortal Desliza pelo cenário É insano É um jogo muito dinâmico e diferenciado E muito maneiro Que infelizmente não fez muito sucesso na época, cara Quase ninguém ligou pro lançamento desse jogo E é um dos jogos mais diferenciados da geração retrasada Ele não tem uma história lá, essas coisas Mas tem um universo muito interessante Gráficos lindos E uma gameplay absurdamente precisa E diferenciada pra um jogo de tiro Bom que recentemente ele recebeu uma remasterização muito maneira Tanto pro PC Quanto pros consoles de atual geração Podemos dizer, né? Play 4 e o Xbox One Rodando a 60 FPS e tal Acho que a melhor coisa a você fazer É jogar a versão atual de Vanquish Porque, mano, a 60 FPS nesse jogo muda demais E também é todo em inglês Mas pelo menos a história não é lá essas coisas Você vai jogar esse jogo pelo gameplay, cara Então jogue sem dó nem piedade Em 60 FPS de preferência É um jogo insano Infelizmente injustiçado Da geração do Play 3 e Xbox 360 Saindo dos jogos de tiro Nós temos um de aventura Ação e aventura insano Que é o Enslaved Odyssey to the West Jogo esse em terceira pessoa De ação e aventura Onde você passa por um universo pós-apocalíptico Onde os robôs já dominaram a Terra E a humanidade se separou em pequenas tribos Tá ligado? Tem tribos diferentes e tal Tentando sobreviver à escravidão Que os robôs aplicam nela Você joga com um personagem chamado Monkey Que tem que levar, obrigatoriamente Uma personagem chamada Trip Até a aldeia dela, podemos assim dizer E ela coloca uma bandana de escravo na sua cabeça E programa essa bandana Pra que se você se afaste muito dela Ou se ela morra Você também morre Você não tem escolha A não ser protegê-la durante toda essa jornada E pra fazer isso Você vai fazer muitas sessões de plataforma Subindo locais e tudo mais E também enfrentando muitos inimigos na pancadaria É um jogo excelente Com uma gameplay muito boa Uma história muito legal O Monkey e a Trip São personagens maravilhosos E com gráficos lindos demais até hoje O grande culpado por esse jogo não ter ido bem Foi no caso aí O seu marketing, cara O jogo não teve muita propaganda em cima dele Nem nada Erraram nesse quesito E ninguém conheceu o jogo direito E quem o jogou Amou Tá ligado? Quem jogou esse jogo Avaliou bem Ele tem notas altíssimas E é um jogo muito querido Por quem o conheceu Mas infelizmente foi prejudicado E injustiçado Por uma campanha de marketing fraca Outro jogo que sofreu Mais ou menos do mesmo mal Foi Brutal Legends Mano Jogo esse sensacional De ação e aventura E alguns momentos De estratégia em tempo real Que você joga Com Sim O próprio Jack Black Podemos assim dizer O personagem não é ele É um personagem próprio do jogo Mas dublado pelo Jack Black E com toda a personalidade dele Onde ele vai do nada Para um mundo Do rock'n'roll E do metal Cheio de demônios Para você enfrentar Com o que? Com sua própria guitarra Que sai poder Raio e tudo mais O que é muito maneiro O jogo tem um mundo aberto Para explorar Inimigos para enfrentar Customizar seu carro E sua guitarra E também tem O que muita gente Achou estranho Um modo de batalha Meio estratégia em tempo real Onde você precisa Administrar Seu exército Para atacar o inimigo Em arenas gigantes de batalha Que é um tanto estranho Mas é muito maneiro Infelizmente o jogo Também não teve Uma campanha de marketing Muito forte E muita gente Se sentiu enganada Por ele ter esse lance De estratégia em tempo real Embora isso seja algo Que deixa o jogo Diferenciado ao meu ver E acabou meio que Sendo deixado de lado Mas é um jogo Maneiríssimo Engraçadíssimo E muito diferente Vale com certeza A pena jogar É um jogo Infelizmente Muito injustiçado E cara O que eu estou vendo aqui Que bom né Que todos os jogos Que eu estou comentando aqui Tem na Steam Para jogar viu E muitos desses aqui Tem retrocompatível No Xbox One Cara Então vai lá jogar Não tem desculpa Esse próximo jogo Também tem na Steam E também tem versão remaster Para as gerações atuais Que é o Sleeping Dogs Cara Jogo de mundo aberto No estilo de um GTA Mas você jogando Com um policial Disfarçado de gangster Em Hong Kong Na China É insano O cenário é maravilhoso E principalmente O combate desse jogo É irado Cara Você lutando artes marciais Enfeitando vários inimigos Ao mesmo tempo É muito legal Fora que a história É bem bacana também É um jogo Que para mim É um dos melhores jogos De mundo aberto Já feitos Mas que muita gente Não ligou E acabou meio que Sendo esquecido Para quem se lembra Mais do Play 2 Assim Esse jogo Era para ser o próximo True Crime Sabe o True Crime Que tem no Play 2 No caso Então Ele era para ser O True Crime 3 Só que os direitos Foram vendidos Da Activision Para Square Enix E aí eles decidiram Mudar o nome Então Se você jogou True Crime Do Play 2 Saiba que esse É tipo o True Crime Do Play 3 E do Xbox 360 Mas ambientado Em Hong Kong O que é muito irado E para finalizar Nós temos Dante's Inferno Mano Que é um jogo Muito irado Um dos melhores jogos De hack and slash Já feitos Que você vai Pelos 7 pecados Capitais do inferno Enfrentando demônios Para tudo que é lado Até enfrentar O próprio satã Da vida Para resgatar Sua mulher O jogo É fortemente E descaradamente Inspirado em God of War E foi isso Que fez ele ser Injustiçado na época Cara Muita gente viu ele Só como mais um Dos clones de God of War Que saiu um monte Por ano Naquela época E acabou deixando Ele um pouco de lado Mas quem falou Não Vou experimentar Vou jogar Viu que ele é muito Mais que isso É um jogo Muito único Um estilo artístico E uma temática Sensacional E um combate Uma gameplay Extremamente divertida Viciante E desafiadora Então se você Minimamente curte God of War Você vai pirar Em Dando Desinferno Joga sem dó Infelizmente Ele não tem pra PC Mas felizmente Ele é retrocompatível No Xbox One Então vai lá Vai jogar Que você não vai se arrepender Enfim meus queridos Esses são alguns jogos Injustiçados Da geração do Play 3 E Xbox 360 Pra mim todos são incríveis Eu zerei todos aqui Menos o Vanquish Faltou chegar no finalzinho dele Mas joguei mais da metade E o resto eu zerei tudo São jogos excelentes E que marcaram A minha vida gamer Jogue também Com certeza você vai curtir Comenta qual desses aqui Você jogou Qual você não jogou E pretende jogar E algum outro jogo Injustiçado Pra gente fazer uma parte 2 De Play 3 e 360 Viu? Considere essas plataformas E aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Muito obrigado Um grande abraço E aqui Rostão do Game Falou E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri